3 horas da manhã e a Maria ainda tá dormindo? Bom dia, o sol já nasce lá na... Levanta, Maria! Hoje é o seu primeiro dia de aula! O sol já nasce lá na... Não tem alegria, gente, é o primeiro dia de aula em escola... Pera, deixa eu cindiar a luz aqui... Não tem alegria, gente, é o primeiro dia de aula em escola, gente! Não tem nada de legal... Você não gosta de gente não, Maria? Não, a gente não... Mas hoje você vai ter que ir pra escola e eu vou te encher o saco! O saco eu vou te encher! Como é que você pode me dar mais isso aí? Ah, né? Pra você ficar pronta, né? Não, Carlos, não! Gente, posicionei aqui a câmera, já botei minha roupa... Coloquei só uma lenda em essa blusa que eu vou de casaco... E tênis... E agora eu vou me arrumar, né? Pra não chegar com essa cara de morta... E não assustar os meus amigos... Olha, gente, o que que eu passo? Eu não sei... Eu acho que vou passar um corretivo... Na verdade, vou passar uma base... Pra tampar essas olheiras... Sim, mas é uma coisa bem básica mesmo... Porque... É escola, né? Tem nem gente bonita pra eu me arrumar tão... Gente, parei aqui a base... E olha, vou fazer um desabafo pra vocês... Que eu estou com muito medo... Porque assim... Da minha escola inteira... Eu só tenho dois amigos... Que é uma amiga e um amigo... Eu estou morrendo de medo de cair em sala diferente, gente... Porque assim... Eu já sou chave... Eles são os únicos que me suportam... Então se eu não cair com eles... Eu me losquei... Mas... Eu tenho fé que eu vou cair... Com... Os dois... Maria, está pronta? Não, não estou não... Deixa eu colocar uma câmera aqui? Sim... Oxi... A Maria... Toda produzida... Mano, você está... Você está entendendo que você está atrasada? Que a perua vai passar 6,40 aqui... Passa esse blush... Liga esse secador aqui... Sabe o que você faz com esse secador aqui? Não, não, não... Não, não... Não, não, não... Não, não, não... Não, não, não... Não, não, não... Ai, como desliga... Ai, gente... Você vai me atrasar mais... Olha pro meu cabelo... Liga o secador, Maria... Pra você... Aí, ó... Viu? Olha essa bagunça... Nossa senhora... Viu? Gente, meu cabelo não passa uma escova... Maria, você já pensou o que você vai comer? Poderia fazer alguma coisa pra eu comer? Hahaha... Nunca faria... Mas antes de tudo... Preste atenção no recado que o João vai dar pra vocês... Eu tô aqui na 1xbet agora... Já falei aqui pra vocês no canal da 1xbet... Porque aqui além de ser uma plataforma que tem apostas esportivas, né... Tem vários jogos aqui... Aqui o jogo que já rolou... Tem de todos os esportes... Se você olhar aqui só os melhores ao vivo... Os 821... Também vários tipos de jogos... Cassinos, games... Aqui, ó... Tem até cassino ao vivo... Tem tudo aqui na 1xbet... E é uma empresa de apostas com a maior empresa de cassinos e slots que existe a 1xbet... Eu também tô com um cupom de desconto que tá aparecendo aí na tela... Pra você se cadastrar... O link aí na descrição e no comentário fixado... Você clica, já vai aparecer desse jeito aqui, ó... Você vai e coloca meu cupom assim de boa... É muito fácil, muito simples... Se você se cadastrar lá, você pode ganhar até 390 dólares... Mano, é muito bom... É muito dinheiro pra você ganhar assim... Então é isso, galera... Entre na 1xbet, além de ganhar um dinheiro... Mas lembrando... Jogue sempre consciente... Tá com dinheirinho sobrando? Joga consciente aí... E dá pra você ganhar um dinheirinho... Dá pra você se divertir... Porque tem vários tipos de jogos e várias opções... Você vê o que você se dá melhor e vai lá... Ou a pós esportiva, ou games, ou cassino ao vivo... Tanto faz... Fechou? Mas dá pra ganhar uma graninha muito boa... Ainda mais usando meu cupom... Então... Link na descrição e no comentário fixado... Tamo junto, valeu, xbet! Bom, gente... Agora de tênis... Eu estou em dúvida entre duas opções... E é esse Dunk todo colorido... Ele é muito lindo... Ele combina com as cores do meu uniforme... Que tem amarelo e azul... Ou também tem o Air Force clássico branco... Eu acho que com a roupa que você vai combinar mais o Air Force... É, né? Porque como eu tô sem uniforme... Eu tô falando de preto... Eu também acho que vai combinar... E outra coisa... O único problema do Air Force é sujeira, né? É, gente... Por ser branco... Qualquer lugar que eu vou suja... Eu não posso nem sujar... Tipo... poeira mesmo... Vou pegar um... Ah, já pegou... Um moletom, né? Gente, eu também peguei moletom... Peguei qualquer moletom que eu vi pela minha frente... Pra que ela se faça frio, né? Esse eu acho que tá bom, né? Tá bom, vai combinar também... É branco também... Então é isso... Moletom, tênis... Acho que a roupa vai ser essa... E, Maria... Esperi um pouquinho... Mas já tá pronta... O look da... Cadê o uniforme? É que eu não tenho uniforme ainda... É, né? Você acha isso bonito? Tomara que você não entre na roupa hoje... Então tá bom... Você tá com fome? Eu pedi pra você preparar alguma coisa pra comer... Eu não preparei nada ainda, Maria... Não, não é feio... Gente, como eu não estou com muita fome... Eu vou beber só um leite mesmo... Mas é isso... Porque eu comento muito amassado... Tá nem tempo de fazer alguma coisa... Um leite nesse calço... Você tomou na boca... Eu vi, hein? Deixa... Pra experimentar, mas esse leite tava bom... Deixa a Neuza ver isso, viu? Puxi... 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 Mano... Pega um pano... Carlinhos... Pega um pano... Pega um pano... Você levanta e você pega... Ai, o sujeitor levantou... Nossa senhora, Maria... Pega um pano aí logo... Vai, vai, vai... Vai atrás dos seus prejuízos, Maria... Ai, limpou... Uma bosta... Maria, mas até que você tá animada pro primeiro dia de aula, né? Muito animada, Carlinhos... Claro que não... Nossa... Você que tá animada, é até demais por mim... Deixa eu te falar que eu nem dormi... Que eu tô sobrevivendo a um dia... Ainda... Tava editando... Tome bem na aula... Eu tava tomando energética a noite inteira... Maria... E os materiais, véi? Você tá... Você tá atrasada e ainda não pegou... Vai levar o que hoje? Gente... Não sei o que eu tenho hoje... Mas ó... Eu vou levar... Uma apostila de língua portuguesa... Não, em português não... Língua espanhola... Tá difícil aí? Espanhola... Porque vai que eu tenho espanhol, né? Vai saber... É... Aí tem... Caderno de português... Nossa... Uma bagunça... É a minha apostila... E pra quem não sabe... É... Maria... Passou de ano direto... Maria... Pegou essa recuperação aí... Diretão... Diretão... E eu também coloquei um caderno leitório aqui... Caso eu tiver outra matéria... Gente... É o primeiro dia de aula... Eu espero que nem tenha matéria... Mas tem que ter mesmo... Pra você... Não tem que ter nada... Primeiro dia, gente... Por favor... E dentro do seu esposo... Estou de dar... Não... 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 É... Tem tudo... É... Tem tudo... É... Tem tudo... Tá ruim... Mas tá bom, né? Então é isso, Maria... Boa aula pra você... Eu vou estar aqui... Assim que você estiver chegando... Você me manda mensagem pra eu te receber? Não, né? Não... Gente, eu tô muito atrasada... Eu comi, fiz tudo... Esqueci de escovar o dente... Minha perua... Literalmente tá chegando... Eu tenho que escovar o dente... Credo, Maria... Você vai sem escovar o dente... Com feijão no dente... Eu não tô escovando agora, não? Ah... Então escova bem escovado esse dente aí... Sua perua já chegou... Vocês sabem muito bem disso, né? Então vai... Acabou a aula, gente... Meio dia agora... Acabou de acabar a minha aula... Estou aqui no banheiro... Preciso descer pra ir pra rua... Mas enfim, gente... Antes que vocês... Não fiquem... A gente vai fazer... A escola... O que eu tive que tirar... A gente tá morrendo de sono... Então não deu... Mas foi legal... Resumindo... Foi legal... Eu acho que alguém chegou... Calma... 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 Olha quem tá aqui... Maria... Não... Não... Chegou da escola, Maris... Como foi a aula? Gente... Não foi nada legal... Na verdade, tipo assim... Também não foi chato... Mas já teve um monte de lição pra fazer... Já quase completei a postila inteira... Não teve... Oxe... No primeiro dia de aula... Já completei a postila? Aham... Acreditamos em você... Não comi português... Eu levei todas as coisas erradas... E assim... Você acha isso bonito? Claro... Eu como um bom amigo... Fiz um almoço pra você... Sério... Aqui ó... Não... Laranja? Eu não gosto de laranja... Caraca, Maria... Você não gosta de nada... Então... Praticamente foi bom o primeiro dia de aula, né? É, gente... Não foi nada demais... Entrou umas pessoas novas na minha sala... Os meus amigos continuaram na minha sala... Já fiz um monte de lição... Conheci professor novo... Maria, e se eu te falar que eu ainda não dormi... Você acredita? Sério? Porque... Mano, tomei muita energia... A gente não conseguiu... E eu queria também ver sua reação... De como foi seu primeiro dia de aula, né? Ah, gente... Mas foi isso... E agora eu vou tirar uma nanas... Tá com cara de sono... Só a cara de uma pessoa morta... Tá brincando, Maria... Então é isso... Tchau... Então é isso, gente... Deixa o like... Se inscreve no canal... Espero que vocês tenham gostado... E... Tchau...